A RUBA A RUBA Obrigado por estar conosco e agora nos informamos de A RUBA. Ministro de Salubridade, obrigado ao de Berro que o Boga para melhorar mais controle e supervisão sobre a qualidade de cuidado. A RUBA tem um papel importante papel. No quadro do manejo de A RUBA, Ministro de Salud Público, Sr. Dangi Oduber, está anunciado recentemente o médico, dentista, boticário, fisioterapista e parte da profissão que está registrado no registro de A RUBA. Essa aqui está seguindo o manejo de onbevoigte que tem o controle de A RUBA da Inspecção de Vox de Saúde, A RUBA. Essa aqui está para manter e elevar a qualidade de cuidado que tem o controle de A RUBA. Ministro de Salud Público, Ministro de Salud Público, que é o médico, dentista, boticário, fisioterapista e partero que está registrando no registro de A RUBA e autorizando a entrar na profissão de A RUBA. A base do manejo de onbevoigte, vulta, IVA ta autoriza pa dunha multa na es nan ku no cumpli cu e requisito nan. Donador nan de quido, ku nota den e registro ta forma un peligro grande pa e quido di salu na Aruba e sa aki tapamotibu kung nan no awardu samina na comienzo pa verifica si nan ta cumpli cu tur e requisito nan pa pordo na quido na Aruba Minister Odberta adverti que é multa administrativo kulo ser dunha pa in cumplimento porta tena un máximo di 500 mil florin pa individuo recientemente atleta nan de gymnastic a participa den e competencia Magical Classic Gymnastic 2022 na Orlando, Florida nan alongra 48 medaia incluso 4 medaia di oro 3 di plata y 1 di bronze. Ministra di Enseñanza e Deporte a recebi nan no nombro di gobierno di Aruba Bueno, ave tardi nosa tenga honor di recebi e equipo di G-hi Gymnastic junto cu atleta nan di federación tambe di selección di Aruba den e Deporte di gimnasia Camila cu nan arregresar fu di Orlando, Florida cu 48 medaia di cual 4 medaia di oro tremenda classificacion den un competencia cuta batatim recientemente na Orlando, Florida cuta magical classic competition nosa obsequianan den nombro di gobierno di Aruba den totalidad y claro den nombro di Ministerio de Deporte un bonita obsequio fa sino aduna valore tambe natura nan logro nan tratta di mocianan un obsequito balde jesun ania cua consacu de 2, 3, 4 ania practicar deporte aquí gimnasia den acaso aquí nosa orgulloso y pa donan un estímulo pa donan tanbe sentimiento con nosa suportan ahora sali fuori de Aruba pa carganos bandera de Aruba en conexión tambe voy llegando himno de bandera dentro de poco natura 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 donan suport aquí natura hopi contento mas natura que cochen nantame palabra felicitación para nan y nan cuajas es aquí posible un palabra de pa bien un viajaman nosa orgulloso de vos y cuanto que suport del ministerio de deporte den el futuro pacu el deporte aquí de gimnasia y nosa pasador pa nos informe nand dicen Marten ayer es desvelo de el primer potré de gobernador dicen Marten a tu mal lugar el artista Alfredo Doronkamp que nace en su urnano y viviendo en Holanda estaba teniendo aquí en su encargo y estaba invitado de honor señor Doronkamp estaba en el momento que estaba en la palabra para expresar su gratitud y oportunidad antes de continuar quiero expresar mi profunda gratitud por la invitación que fue extendida a nosotros mi partner y myself to be part of this special occasion not only to be on this island but to experience the beauty and friendly people that are living on this island I I am very grateful to be here and address you my name is Alfredo Doronkamp and I'm a portrait painter from Holland I felt I felt very honored to be addressed by the cabinet of the governor with the assignment to make a beautiful portrait painting from the governor this painting is not a painting that is just a portrait it has a very deep story the governor he thought about everything every single detail he thought through that's why I could have recognized that he is a person that knows what he wants thank you Obrigado. Governador Eugène Holliday, o primeiro governador do país Saint-Martin, a palavra e a indicar que o quadro da Akita permitisse a Saint-Martin iniciar sua própria tradição, maneira corçó e arruba, de imortalizar o governador do país. Esteemed guests, the painting and unveiling of the portraits of the governors of our islands has a long tradition, as indicated by the director of our cabinet. The tradition started with the governors of the Netherlands Antilles was continued in Aruba after 1986 and in Curacao after 2010. Today, we continue that practice and start our own Saint-Martin tradition with this unveiling ceremony. Art, be it music, dance, poetry, literature, sculpture or painting, has always played an important role in documenting and or telling the story of people. art as such helps to preserve our collective memory. It is therefore my hope that this practice will become part of the artistic culture and tradition of Saint-Martin, as we continue to work to build our nation. Televidente, watch your attention now for the next international report with our colleague Marko Zany Willems. Televidente, a happy night. Russia mobilized a legion of 60 km long to attack and defeat Kiev, and thus conquist Ukraine. One military convoy of tanks, vehicles with blind and soldiers of more than 60 km long, more or less the same long as the island of Khorsov, moving strong north against Kiev, the capital of Ukraine, while Russia attacks in precision against Kharkov, were the two largest cities in Ukraine. The legion that the Russian army has deployed to conquer Kiev is much bigger than what had anticipated before. According to the American government, the size of the legion is not enough to eliminate the resistance from Kiev, but Ukraine is still putting strong resistance. During the speech in the European Parliament of the European Union, the President of the Ukraine, Vladimir Zelensky, he urged the parliamentary in the European Union to accept Ukraine as a member of the European Union, to demonstrate that you are with us, to approve our membership, and to call the President of the European Union, there was an emotional scene that we can feel the sadness of the voice of the translator of the European Union. This morning was a very tragic one for us. Two cruise missiles hit Kharkiv, the city which is located to the borders of the Russian Federation. There were always many Russians there, and they're always friendly. There were warm relations there. More than 20 universities are there. It's the city that has the largest number of universities in our country. This is called the Freedom Square. Can you imagine, this morning, two cruise missiles hit this Freedom Square, dozens of killed ones. This is the price of freedom. We are fighting just for our land and for our freedom. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked, nobody is going to enter and intervene with our freedom and country, and believe you me, every square of today, no matter what it's called, it's going to be called, as today, Freedom Square in every city of our country. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. The force of the Russians to attack Ukraine if they go out from the east, the Russian border, from the south, from Crimea, and from the north, from Belarus. Russia had an army in Belarus, making the military exercise when the decision came to invade. It was an attempt for a pre-medical invasion, according to America and the OTAN. Russia attacked the forces of Ukraine, including the airport, and it was able to destroy the country's defense aeree. It attacked the military and the Ministry of Defense and other people's black in the strategic way around the country. It conquered the territory of the north, south and south, and the east, and it continued to advance. It was then, 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 a day later, the Russian Defense Minister announced a total attack in Kiev, calling the inhabitants of the country, the country of technology, and other people, to abandon the house. It happened, it was not mercy. Meanwhile, the force of the Union Union of West Europe and North America, organized in the military alliance of the OTAN, to start another military exercise in Slovakia, which is the one that is, the border of Ukraine. So, here, it was then, the preparation of the possibility of the war in the Ukraine from the future, beyond the border. There are many members of the OTAN who participated, among other countries, and Germany, but also Poland and Czech Republic. A Holanda também teve uma participação mínima do exercício militar que começou na Slováquia. O exercício militar estava também em planificação cava de antecipação da possível escalação do conflito, assim o ministro da Defensa da Slováquia, Jaroslav Nad, informou. A prática de guerra consistia, entre outros, de 1.200 soldados e sistemas de misil balístico americano de distância larga, tipo Patriot. A Holanda foi de fim de semana anunciar que não vai aumentar a presença militar drasticamente na Europa Oriental como reação riba e embaixão russo, ativando, sim, a Holanda seu protocolo de defesa para promovir a história. Mas, depois, a Holanda anunciou que ele tinha um outro batalhão em cabeça para a França que ele vai instalar seu mês na România, de forma a que a Holanda segue mobilizado. A OTAN não está diretamente envolvido na guerra como que a Ucrânia não está um membro. Pensei, a lei de ataque riba 1 e ataque riba tur não está aplicado. Mas a Ucrânia está ganhando assistência militar de diferentes países, entre outros membros da OTAN. Polônia manda arma e munição caba. Reino Unido, França, Alemanha e até a Holanda estão mandando arma para o governo e o ejército da Ucrânia. A América está suministrando 350 milhões de dólares na equipa militar em Canadá, alrededor de 300 milhões de dólares na arma. Este país está históricamente neutral de maneira Suécia, Suíça, Finlandia está mandando arma para a Ucrânia. E não está não só. Espanha, Portugal, Grecia, Bélgica, Dinamarca, República Checa, Croacia e România. Turta é entre países que rapidamente está mandando arma, munição e demais equipos na militar para sostener a Ucrânia na lucha tenaz aqui contra o gigante nuclear com a Rússia. União Europeia para promover o financiamento de armas para um país de guerra, liberando 450 milhões de euros para financiar o ejército da Ucrânia. O país onde a Europa está sumamente preocupado com a interstituição, obviamente. O temor está real para a possibilidade, aunque impensável, é a possibilidade real de uma guerra regional. O temor está enorme por um motivo de uma guerra regional que a Rússia está em confrontação com a OTAN. O que significa que ele não é uma guerra regional, mas ele muda e transforma imediatamente de uma guerra mundial, possivelmente nuclear, que o que muda a cara de nosso planeta. Amém de Marcos Ani e Willems. Pasam felizes de noite. Televidente de Deutch Carribean TV e ouvinte de voz de Boneiru, Obrigado para sintonizar a noticiero estelar de Aweja Mars para o mês de março de 2022. Para mim, foi um prazer para estar hoje em noite e eu quero convidar para que tenha uma tremenda programação de Deutch Carribean TV. E eu quero acompanhar também com a página de YouTube de Deutch Carribean TV para que tenha todo o programa em Back Mira. E, no final, Televidente de Deutch Carribean TV, não há que dar a mim nada de outro. Por isso, eu desejo uma boa noite e nos vemos até o próximo viagem. Tchau! 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 Tchau!